E aí galera, então continuando aqui os reviews dos Guardiões da Galáxia, agora eu vou mostrar o Iron Man, calma, o Iron Man não apareceu no filme, beleza, mas ele participa, ele ajuda os Guardiões da Galáxia depois, todo mundo vai ver isso no cinema. Então a gente pode ver que é diferente aqui, não está escrito Guardiões da Galáxia na caixa, está escrito Marvel, diferente se você ver quem participou do filme aqui, o Star Lord, a Guardiões da Galáxia, assim como os outros que participaram, aqui o Rocket, Guardiões da Galáxia, o Drax, Guardiões da Galáxia, a Gamora, Guardiões da Galáxia e você vê aqui o Iron Man, Marvel, mas ele vai participar, relaxa. Então está aqui, e é uma armadura diferente, uma marca diferente, essa marca é para poder voar no espaço, então está aqui, e ele vem com a perna direita do Groot. Então está aqui a arte que ele tem, ele voando, a mesma arte do outro lado, atrás uma imagem do Iron Man, deixa eu levantar um pouquinho aqui para vocês verem, muito legal. E embaixo a mesma coisa com todos, toda a coleção Guardiões da Galáxia ali embaixo, o Groot montado. E é isso aí, eu vou tirar ele daqui e continuar o review para vocês. Continuando o review do Iron Man, uma curiosidade antes de continuar, que olha só, vocês podem ver que ele tem um punho fechado aqui, e a outra mão aberta, mão esquerda aberta, mão direita fechada. O estranho é que na caixa está ao contrário, a mão esquerda dele está fechada e a mão direita está aberta para atirar com o repulsor, e no boneco está diferente, olha só. O de mais alguém, quem tiver o Iron Man está assim também, ou é só, são todos, será desse jeito? É só a foto que está invertida? Achei curioso isso daí. Então vamos lá. O Iron Man, ele tem essas ombreiras aqui, são articuladas, olha, meio estranho, né? O posicionamento delas, até atrapalha um pouco a articular o ombro. Você articula dessa forma. Você pode girar aqui o bíceps, ele tem articulação dupla no cotovelo, né? Ele gira o punho, mexe para cima e para baixo. A cabeça mesmo, a cabeça não, a cabeça ele mexe para frente e para trás, para um lado e para o outro. Olha aí, bem legal. Dá uma olhada na escultura do capacete dele, bem legal a pintura. Bem diferente essa marca, né? Do que a gente está acostumado a ver. Ele tem uma articulação também aqui na barriga, que vai para frente e para trás. E vira para os lados. As pernas, a gente abre bastante também. Tem essa articulação na coxa aqui, que gira. E ela vai para frente e para trás. O joelho tem articulação dupla. Bem visível. E o pé dele, também normal. Para frente e para trás. E vai bem pouco para os lados. Dá para ver aí, né? Ele tem o peito do pé bem dourado, bem legal. Parece um chinelão. Legal esse repulsor, desenho do repulsor aqui também. E assim como os outros, o Iron Man, você também vai achar nas lojas de brinquedo que tem no shopping aí da sua cidade. É só procurar que você acha tranquilamente as figuras dos Guardiões da Galáxia. Beleza, galera? E, pera aí, antes de eu terminar. Esqueci de falar da perna do Groot. Está aqui. Ele vem com essa única peça extra que vem com ele. É a perna direita do Groot. Está aqui. Mais uma peça para montar a bafe. Quase acabando, hein? Mais um pouco a gente monta o Groot. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver o Iron Man aqui, dos Marvel Legends, pelos Guardiões da Galáxia. Então, abração a todos e até o próximo que eu acho que eu vou mostrar o Nova. Abração a todos. Abração para a galera da Hasbro que está assistindo. Fui. Abração para a galera da Hasbro que está assistindo.